STM Cruzamento, desvio, vai sobrando na trave, voltou o Léo Costa GOOOOOOOL DA BRIOZA Léo Costa, número 10 Tentou duas vezes pra guardar essa bola no fundo do gol Depois da cobrança de escanteio, houve o desvio do Galberto Tava por lá também o França, você vê de novo Recebe, dividiu e ganhou, Bruninho Pelo meio, lançamento no Maranhão Triblou o goleiro, vai fazer Maranhão GOOOOOOOL O risado Léo Partiu pra bola Lentamente, a paradinha, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vamos ver, vamos levantar um pouco mais de qualidade no meio-campo agora Olha a portuguesa Santista chegando, olha o gol GOOOOOOOL A cobrança agora o Léo Costa, vem o levantamento, olha o toque de careça pro gol GOOOOOOOL 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 GEM geben LEM E Tchau, 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 pode ser, eu acho que pode ser isso Olha o cruzamento, desvio Esse ataque tá portuguesa, vai nessa Não é portuguesa, Sandito, olha o Léo, vai ficar de longe Bola batida, explodiu na trave Vai sobrar ainda pra Vou te colocar um apelido em um dos dêmeres, né Olha a bola ali, pela direita, opa 3x10 o Wellington, desvio no pé de perto do Lucio Bota pra cor, que é o Maranhão Abre isso, o Raquel tornando o gol Pode pintar o primeiro da Brioza, Dene Qual a demora? Qual a demora do atendimento e a retirada do atleta Pra fazer o atendimento lá fora, né A portuguesa reclama porque tá perdendo E eu vejo que o tempo passa porque tá ganhando É, o tempo passa a torcida brasileira Torcida brasileira Jogada O Léo Costa pela direita, vai pintar outros amigos E daqui a pouco eu conto pra vocês Léo Faz a inversão, tem uma habilidade pela frente Ajuda a compor aqui E liderou o Léo Costa Olha que boa a bola e que bela a defesa E eu tô ouvindo alguém nas costas dele Tentativa da jogada acabou perdendo Léo Costa Comprei Léo Costa Atravessa o jogo Vira do outro lado Completamente De dando a defesa Olha o contra-golpe Tá aberta a marcação do sertãozinho Colga a bola pro Denner Ele vai engatar numa primeira, uma segunda dentro da área Léo Costa Tocou o pão, o gol Tocou o pão, o gol Tocou o pão Tocou o gol Tocou o pão, a jogada A Briosa vai tentando torcer O gol Tocou o pão Tem um ataque E o Léo Costa Com a bola e o Artegira André em cima da bola Dentro do passe Por cima Motivo no central Léo Costa Vem apertado pela marcação Levou vantagem Léo Costa Vem na arrancada Demorou Vem mais o passe O passe ainda encaixou Denner Agora na individual Na velocidade No cruz passos Bola tocada na direita A tabela deu certo Léo Costa Levou Dentro do passe a frente Agora com o Maranhão na linha de fundo Colocou pro meio Dá a linha quase Autorizado Léo Correu E gol Tricolor Sim, sim, sim E gol Santa E gol E já recebe o passe Vai pra cima do Ronaldo Passou o passe pelo Ronaldo Foi no fundo Cruzamento Ele tava precisando muito Léo Costa Teve lesão Perdeu vaga no time Vai dando a volta por cima Volta a se titular Cabeçada firme Opa mais Brioza Trabalho de lá pra cá Vem o cruzamento Léo Costa Não deu pro Robinho Tô a bola do Léo Costa Toque de feio Se joga na Lucrícia Cortou Rebote sobrou A batida Pro Robinho E o Alisson O Alisson Olha o gol Costa Esse cara vai ver A distância A torre A distância É de cima 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 É jogada a mais uma vez da portuguesa Santista, é boa a bola, agora sim pela direita Luiz Felipe, fechou, pode pintar o gol da portuguesa Santista. Ali, olha a bola tocada, Léo Costa, Neto Passi na direita, boa bola, Felipe Araújo na linha de fundo, faz o cruzamento. Every dream comes alive in your heartbeat, We are lost in the ways of the moment, I feel so free, This is what breathless feels like, I can feel a sweet release, With your love there's no end inside, It's like eternity. Outro Se inscreva no canal. 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 E aí E aí